A garota morcego, ela está de volta, sempre lutando pelas causas e uniformes mais justos, sempre em defesa do bem, do bem apertadinho. Ela é a Batcleo. Nossa Batcleo, você tá um arraso, hein? A gente podia sair pra tomar uns trinques e depois pegar os bandidos. Ih, homem morcego, eu não tô mais nessa não, tá? Nem de homem, nem de morcego. É melhor tu procurar o Robin que agora eu tô saindo com a mulher, hein? É isso aí!